E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora conseguir o carro do cassino com uma dica exclusiva do canal Hunters Clan? Bora lá então pessoal, exatamente, uma nova dica exclusiva para vocês conseguirem um carro de preferência de primeira, mas se não for de primeira, porque pode ter erro na contagem, não tem problema nenhum, você vai fechar o jogo ou desconectar a internet se você perceber que você não vai ganhar o carro, ok? De qualquer forma, eu também vou colocar nesse vídeo aqui a parte eu filmando a mão para mostrar para vocês o movimento que eu faço no L3, que é o analógico esquerdo, fechou? Fechou? Outra coisa pessoal, vai para uma sala apenas por convite, entra no jogo, vai para o modo história, do modo história, sala apenas por convite, porque dessa forma a roleta vai estar sempre na mesma posição. Lembrando, se você errar, fecha o jogo, mas se você fizer as dicas que eu estou passando aqui, provavelmente você vai conseguir também de primeira, fechou? Eu mudei o método da contagem do 01020304 e gira A, agora, no lugar de falar gira A, você vai falar 0, ok? Então, é 010203040, vai dar aproximadamente 4 segundos e meio, aproximadamente, para colocar o L3 para baixo. E você vai fazer isso no momento que você estiver na roleta e aparecer no canto superior esquerdo da sua tela, que você pode girar a roleta. Pessoal, eu estou colocando a voz agora no vídeo, porém, como eu gravei o vídeo anteriormente, até para mostrar para vocês a posição de girar o controle, a posição do controle, eu vou deixar o áudio do jogo, natural do jogo, quando eu começar a contagem, para que vocês possam também utilizar essa contagem, fechou? A mesma contagem. Então, presta atenção, vai entrar na roleta, vai colocar a seta para a direita e X, quando aparecer no canto superior esquerdo para você girar, você vai iniciar a contagem como 01020304. Vamos escutar a minha contagem. 01, 02, 03, 04, 0. Perfeito. Prestado atenção? Se tudo deu certo, vai parar em cima do carro. Top. Aí, pessoal, é o seguinte, você tem um minuto, na verdade, 59 segundos para guardar o carro. 59 segundos para guardar o carro, porque quando der um minuto, você vai perder o carro, ok? Eu não tenho garagem vazia nenhum e eu já tenho esse carro, inclusive o mod. Então, eu vou esperar o tempo passar, vou ficar brisando aqui nas garagens para vocês verem que você perde o carro. Pessoal, é o seguinte, então agora eu vou mostrar para vocês, eu gravando a mão, mostrando o movimento da mão. Beleza? Vamos lá, então. Daqui a pouquinho eu volto. Pessoal, é o seguinte, reparem só o movimento do controle. Eu estou aqui, esse daqui é o analógico esquerdo, tá? É o analógico esquerdo. Estão vendo aqui? Você vai colocar aqui, ó, L3 para baixo e solta, para baixo e solta. Esse movimento, ó, presta atenção que esse movimento, ele é o movimento para você colocar no sentido do relógio, se fosse 30 minutos, ó. Esse é o movimento, ok? O movimento exato é L3 para baixo e solta. L3 para baixo e solta. Ok? É isso, ó. Quando começa a girar a roleta, você coloca L3 para baixo e solta. L3 para baixo e solta. Ou analógico esquerdo para baixo e solta. Esse é o movimento. Tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E até mais, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri